Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Annalise Soares e hoje eu vim falar sobre o livro A Criança em Ruínas, do escritor e poeta português José Luiz Peixoto, publicado no Brasil pela editora dublinense. Então, vamos lá para a resenha de hoje. Bem, pessoal, vamos lá falar sobre mais um livro de poemas aqui no canal e com muito prazer. Este aqui, A Criança em Ruínas, é meu primeiro contato com a literatura de José Luiz Peixoto, um escritor que foi muito indicado por grandes amigos, grandes leitores e, assim, que bom conhecê-lo. Este aqui, então, é um livro de poesia que o José Luiz Peixoto traz este retrato neste título já tão poético. Não é um poema, mas é poesia, com certeza, esse título, A Criança em Ruínas, que já nos diz muito a que veio. Afinal de contas, aqui, o José Luiz Peixoto vai trazer a questão da infância, as memórias da infância, os sentimentos da infância, esse período da vida tão importante de todos nós. E aqui, pensando nas ruínas que esta criança está, esse estado da criança em ruína, já também nos revela, nos traz uma imagem de como seria e quem seria esta criança retratada ou, quem sabe, deste adulto que olha para a criança que foi e está em ruínas, está nessa desconstrução daquilo que, talvez, na infância, foi idealizado, foi sendo construído. E também, ao mesmo tempo, pode ser que, já num olhar, numa perspectiva futura, como adulto que é, enxerga as ruínas em que foi construído nesta base, pensando em si como uma construção. Interessante porque também somos esta desconstrução de muitas coisas, de muitas experiências que a gente tem e externamente nos são trazidas. Essas reflexões inúmeras eu fui fazendo durante a leitura, mas até mesmo antes da leitura, por isso que eu estou adiantando tudo isso, já falando sobre o título, porque assim que eu comprei neste livro, emocionei já muito com o título, também já me coloquei todos esses questionamentos. Afinal de contas, é na infância que nós traçamos muito da personalidade nossa e nós também impomos, de certa maneira, alguns rótulos, algumas características, coisas assim que nós vamos colocando para a criança que está ali, apontando que ela é isso, que ela é aquilo, o que ela quer ser. É neste período da nossa vida que a gente realmente vive uma espécie de construção de uma base daquilo que nós podemos ou não trazer para a fase adulta. Afinal de contas, tem coisas que realmente a gente precisa ter muito trabalho para desconstruir e para deixar para trás, para deixar naquele passado que fomos, naquele passado que vivemos, para poder viver o presente em que estamos, o presente possível, porque é muito difícil sermos a projeção exata daquilo que tivemos ou que os outros tiveram de nós quando crianças. Então, todas essas reflexões, eu já fiz assim que li o título. Então, isso que eu acho mais bonito, sabe, da poesia, permitir tantos sentimentos, tantas reflexões, uma maneira de se olhar para o espelho, ou olhar para o mundo de maneira um tanto quanto aberta, sabe, generosa, por mais que seja duro. Por mais que seja duro. Eu acho que por mais que seja duro é algo que eu posso falar sobre a leitura deste livro, porque se a criança está em ruínas ou se aquele olhar sobre a criança que foi está em ruínas, significa que vai ser difícil, né? É uma poesia realmente que traz um tom mais, muitas vezes, nostálgico, sim, mas também de dor, né? Porque ele vai olhar para esta infância, o eu lírico aqui, vai olhar para a infância, vai descrever pessoas, sentimentos, histórias da infância de um modo um tanto quanto cru. Por isso mesmo, muito sincero, sabe? Soa uma sinceridade para o olhar para essas dificuldades, para o difícil, para o que está realmente em ruínas, para o que está já posto e já destruído. E, inclusive, o luto é um dos sentimentos que o José Luiz Peixoto traz aqui, especialmente na figura do pai. Aos poucos, o luto também pela figura daquela família, daquela família que já não é como foi, daquela família que não está, que está em ruínas, né? Nessa desintegração da família pelo tempo. O tempo como este ser, né? Como esta entidade que destrói, né? Que traz essas ruínas. Então, é muito interessante, assim, sabe? Esse tom realmente que ele traz de possibilidade de dor para um momento da vida e que a gente, muitas vezes, idealiza, quer sempre ver cor de rosa, né? Mas tem muita dor também que a gente sente no presente, que projeta naquele momento da vida ou que teve naquele momento e, de alguma maneira, trouxe na sua bagagem, né? De ser humano. Então, assim, olha, gente, é um livro belíssimo. Eu, simplesmente, fiquei encantada. Então, eu me interessei bastante pelos poemas em que ele faz este retrato daquela da família que já não está. Eu destaco aqui um poema que ele coloca sobre a mesa. Eu estou até pensando em fazer um vídeo aqui no canal para comparar, fazer uma análise deste poema que ele fala sobre a mesa da família, né? Como ele recorda as refeições, né? Com todos aqueles, aquelas personagens da família, o pai, a mãe, os irmãos e ele. E também o poema A Mesa, do Carlos Durmão de Andrade, que também traz, né? Neste elemento da mesa, esta reunião familiar, né? Este momento do encontro, da comunhão, né? Que a gente fala de comungar, né? Que é comer junto, dividir, né? Este pão, o alimento. E esse elemento da mesa para a vivência, para a experiência da família, né? Dos sentimentos todos, daquelas presenças, daquelas pessoas que já não estão. Então, tem muitas semelhanças, eu achei muito interessante, para mim foi muito rico fazer essa leitura deste poema. E também, claro, ir passando pelo poema A Mesa, do Carlos Durmão de Andrade, que é um dos meus poemas prediletos, que também, de certa maneira, abraça muito o que o José Luiz Peixoto coloca aqui. Este retrato e esse trato do tema da família em ruínas. Inclusive, ruína, na live que eu fiz com a Agnes, que eu tratei da temática da família na obra de Carlos Durmão de Andrade, tem aqui no canal, vou deixar o link para vocês verem, é muito interessante. Esta imagem da ruína é muito importante, porque é exatamente isso, o que ele vê, como ele vê. Ele tem muita nostalgia, tem poemas muito mais doces mesmo, mas também tem muito mesmo da questão dessa desintegração, do que era, do que foi, do que era imaginado, da ideia que existe em torno da família, e que depois, como adulto, ao analisar isso, já não se encontra mais. E depois também, aí o Durmão tem as questões dele e tal, mas aqui eu encontrei bastante, sabe, exatamente essa reflexão desse olhar mesmo, que embora tenha nostalgia e tudo, saudade, questão do luto, do amor, do afeto, esse olhar um pouco mais já desconstruído, de si, e isso refletindo para aquela fase da vida, para as suas bases, porque a família também, assim como a infância, a família faz parte dessa base, da formação humana e social que a gente tem na vida. Então, assim... Minha indicação, eu gostei muito, é um livro muito bonito, para quem gosta de ler poesia, claro, é um deleite, também pode ser um livro interessante para você que não costuma ler poesia, mas que tem interesse em ler poesia, como eu sempre falo aqui, eu sempre trago dicas de livros de poesia, eu sempre falo, eu acho que talvez você possa gostar, eu sempre falo de todos eles, mas é realmente um livro gostoso de ler poemas que não são muito longos, eu acho que é uma característica bacana de destacar. Um dos mais longos é um dos que eu mais gostei, se não for o que eu mais gostei, que na verdade foge um pouco a esse tema da família da poesia e da infância, mas acho que trata muito da questão da pureza, mas assim, da poesia, de um olhar poético que o José Luiz Peixoto tem, que é a arte poética, que é um poema dele mais longo, mas muito bonito, que reflete, que pensa sobre o que é poesia, e aí nesse sentido, ele traz imagens da infância, ali, muito bonitas ali, que para ele também são poesia, então é assim, muito bonito, mais uma vez fica a minha dica, espero que vocês tenham gostado, você já leu o José Luiz Peixoto, conhece, me indique aí outras obras dele, qual que você mais gostar, me conte um pouco mais da sua experiência de leitura, e se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu joinha, que me ajuda muito, quem sabe indicar aos seus amigos, que gostem de poesia, ou que estejam interessados em conhecer José Luiz Peixoto, enfim, e também, se você não está inscrito, se inscreva aqui no canal, clique ali no sininho, ali embaixo, para você receber as notificações dos próximos vídeos, e é isso gente, vejo você no próximo vídeo, um beijo grande, e até! Arte Poética O poema não tem mais que o som do seu sentido, a letra P não é a primeira letra da palavra poema, o poema é esculpido de sentidos, e essa é a sua forma, o poema não se lê poema, lê-se pão ou flor, lê-se erva fresca, e os teus lábios, lê-se sorriso estendido em mil árvores, ou céu de punhais, ameaça, lê-se medo e procura de cegos, lê-se mão de criança, ou tu mãe, que dormes e me fizeste nascer de ti, para ser palavras que não se escrevem, lê-se silêncio, sim, tantas vezes, poema, lê-se silêncio, lugar que não se diz, e que significa, silêncio do teu olhar de doce menina, silêncio ao domingo entre as conversas, silêncio depois de um beijo, ou de uma flor desmedida, silêncio de ti, pai, que morreste em tudo, só para existires neste poema calado, quem o pode negar, que escreves sempre e sempre em segredo, dentro de mim, e dentro de todos os que te sofrem, o poema não é esta caneta de tinta preta, não é esta voz, a letra P, não é a primeira letra da palavra poema, o poema é quando eu podia dormir, até tarde nas férias do verão, e o sol entrava pela janela, o poema é onde eu fui feliz, e onde eu morri tanto, o poema é quando eu não conhecia a palavra poema, quando eu não conhecia a letra P, e comia torradas feitas no lume da cozinha do quintal, o poema é aqui, quando levanto o olhar do papel, e deixo as minhas mãos tocarem-te, quando sei, sem rimas e sem metáforas, que te amo, o poema será quando as crianças e os pássaros se rebelarem, e até lá irá sendo sempre e tudo, o poema sabe, o poema conhece-se, e a si próprio nunca se chama poema, a si próprio nunca se escreve com P, o poema dentro de si é perfume e é fumo, é um menino que corre num pomar para abraçar o seu pai, é a exaustão e a liberdade sentida, é tudo que eu quero aprender, se o que eu quero aprender é tudo, é o teu olhar, e o que eu imagino dele, é solidão e arrependimento, não são bibliotecas a arder de versos contados, porque isso são bibliotecas a arder de versos contados, e não é poema, não é a raiz de uma palavra que julgamos conhecer, porque só podemos conhecer o que possuímos, e não possuímos nada, não é um torrão de terra cantarinos, e a estender muralhas entre os versos e o mundo, o poema não é a palavra poema, porque a palavra poema é uma palavra, o poema é a carne salgada por dentro, é um olhar perdido na noite, sobre os telhados na hora em que todos dormem, é a última lembrança de um afogado, é um pesadelo, uma angústia, esperança. O poema não tem estrofes, tem corpo, o poema não tem versos, tem sangue, o poema não se escreve com letras, escreve-se com grãos de areia e beijos, pétalas e momentos, gritos e incertezas, a letra P não é a primeira letra da palavra poema, a palavra poema existe para não ser escrita como eu existo, para não ser escrito, para não ser entendido, nem sequer por mim próprio, ainda que o meu sentido esteja em todos os lugares onde sou, o poema sou eu, as minhas mãos nos teus cabelos, o poema é o meu rosto que não vejo, e que existe o ar que me olhas, o poema é o teu rosto, eu, eu não sei escrever a palavra poema, eu, eu só sei escrever o seu sentido, eu, 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 eu,